Olá, senhoras, olá, senhores. Sauda a todos com o Pai de Cristo. Obrigado você aqui curtindo e compartilhando, né? Sempre me ajudando. Quer me seguir nas minhas redes sociais? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar todos os links do Facebook, do Instagram, grupo do Telegram, entre outros. Quem matou que lesão? Essa é a pergunta que a gente faz. Houve negligência? Quantos pedidos morais recebeu para soltar o clesão? Veja que oito pedidos, oito. E esses pedidos, meus queridos, não era para ele se eximir, não era para ele ir para casa sem nenhuma culpa, não foi isso. Era para ele ir para o hospital, é diferente. Se ele devia alguma coisa para a justiça, é outra coisa. A situação dele era urgente. Depois, é depois. Você, com saúde, resolve. O problema, pessoal, que ele estava encarcerado, impossibilitado de se tratar. Porque se ele estivesse solto com a tornozeleira no pé, ele ia procurar o hospital. Eu não estou bem, eu estou com dormência, eu estou vomitando, eu como e vomito, eu não aguento. Assim, tem outros, Coronel Naime, entre outros, tantos outros. Quantos clesões existem? E fora do oito de janeiro também, quantos clesões existem presos pelo nosso país? Tantas pessoas inocentes que estão presas. E que precisam. E olha que nós estamos aqui denunciando dia a dia. Mas agora parece que a polícia civil vai investigar. A polícia civil aí, do Distrito Federal, meus parabéns, vai investigar. Porque tem que investigar. E o resultado disso, eu já vou te adiantar também. Vou sim. Houve negligência. Quando um preso, ele é morto, em um presídio, tem que investigar. É uma vida. É uma vida. Quando ele é atacado por um outro preso, você troca esse preso, você deixa ele na solitária, você aumenta a pena dele, tá? Mas a questão não foi essa. Ele não foi atacado por um colega de cela. Ele foi atacado pelo Estado. É diferente. O Estado privou uma pessoa, pegou aquela pessoa do seu trabalho, que ele estava no trabalho dele, foi lá para olhar, que os horários que ele chegou lá, nós vimos. Eu mostrei o vídeo ele em pé, lá depois ele sentou, quebrou nada. O Estado pegou ele e levou para ele morrer na cela. Essa é a verdade. E agora a Polícia Civil vai investigar e tem que apontar um culpado. Olha, lá no final, eu tenho um vídeo aqui de um deputado interessante, eu vou te mostrar, que a Polícia Civil acatou, vai investigar. Eu quero te dizer que vai sobrar aí, não para o Moraes no final disso tudo ainda, vai sobrar ali para o diretor, para alguém ali. Escuta o que eu estou falando. O Moraes... Ou vai sobrar para ele. Tem um vídeo aqui, desse deputado aqui, acho que ele é do Pernambuco, e nós vamos ouvir agora. Parece que tem coisa nova aí. Brasileiros pernambucanos, estamos aqui no aeroporto de Brasília, retornando para o nosso Pernambuco, e acabamos de receber essa excelente notícia. Notícia triste, né? Porque a final de contas, se trata da morte desse grande matriota, da clasão. Mas, o nosso trabalho, os deputados federais, Coronel Meira, Carla Zambelli, Zé Trovão, enfim, fizemos, passou a citação, acabou de ser acatada, pela Polícia Civil do Distrito Federal. 20ª Delegacia de Polícia, então vai ser realmente investigada agora, pela delegacia. Acabamos de receber a documentação aqui, ok? E essa documentação diz exatamente que a nossa denúncia foi feita, assim que aconteceu o fato, assim que aconteceu o fato, que é esta denúncia aqui nossa, tá certo? O Delegado Geral da Polícia Civil do Distrito Federal está aí a denúncia, então nós, foi acatada, acabou de ser acatada. E vamos apurar realmente o que aconteceu, os fatos verdadeiros, que levou a obra do nosso grande matriota, a clasão. Estamos juntos nessa luta, não vamos desistir. A brasileira não mudou, estamos aqui. Então aqui, Coronel Meira, tá? Coronel Meira, este deputado aqui, que acaba de falar. então a Polícia Civil vai investigar e vai apontar quem é o culpado. Agora eu pergunto a você, será que, se no final for comprovado ali, a negligência do Moraes, será que a Polícia Civil do Distrito Federal vai ter coragem de indiciar o ministro Alexandre de Moraes? Será que vai? É a pergunta que eu faço a você. eu não posso aqui, como advogado, mesmo com muitas evidências, chegar aqui e colocar a culpa A ou B. Isso é competência da polícia, e ela tá fazendo. Mas a pergunta que não quer calar, será que ela vai apontar realmente quem é o culpado? Quem você tá pensando agora? Ou será que ela vai sempre afastar ali o diretor? Hein? Quem? Oito pedidos. Todos negados. E se acontecer alguma coisa com o coronel Naimo, que está lá, na mesma situação, quem será o culpado? Os relatos estão aí. Todo dia, a esposa, Mariana, inclusive, vou até falar com ela há pouco, ela está postando, nós estamos aqui mostrando, será que o Moraes não sabe disso, não? Ou ele não assiste rede social, ele não lê relatório médico, o que que tá acontecendo? se o Moraes realmente sabia do Clezão, ele analisou esses oito pedidos ou ele não analisou? Porque pode, pessoal, ele nem ter analisado, que é pior ainda. Ele analisar e não soltar é ruim. E ele não ter analisado é pior, então não tem saída pra ele. Porque se ele analisou, viu ali a gravidade, não soltou, né? E se ele sentou em cima, como se diz, foi negligência, no mínimo. Negligência. Estava apontando para um desastre. Estava apontando. Quando vai acontecer um desastre, não tem os avisos? Ó, tá acontecendo agora em Marajó, aí, né? Tá acontecendo. É Maceió, ó, perdão, Maceió. Tá acontecendo. Ó, vai acontecer. O solo vai afundar. Vai acontecer. Ah, não, eu quero ficar aqui. Problema seu. Você tá sabendo. Você tá sabendo. Quero ficar. Problema seu. Será que ele sabia mesmo? Se eu fosse chegar pro Moraes agora e perguntar, Moraes, queria te fazer uma pergunta. você assume que houve falha? Você assume que você não leu nada? O que que ele não lê? A gente já sabe. Porque ele condenou o Zeferino sem ele ter ido lá. Aí depois ele se arrependeu, aí depois ele condenou a mesma pena. Então, ele se arrependeu de nada. Então, significa que ele não leu. Mas quando se trata de doença, pessoal, quem tem doença tem prioridade. O idoso tem prioridade. Quem tem doença tem prioridade. Os outros podem esperar. Agora, quem tem uma doença, isso aconteceu há pouco tempo comigo. Um senhor foi preso pela lei Maria da Penha. Um amigo dele me ligou. Doutor, o fulano foi preso. E ele tem tuberculose. Rapidamente, eu peticionei, procurei o diretor e falei, olha, o meu cliente tem tuberculose. Isso é contagioso. Ele tem que ir para uma cela separada. foi exatamente isso que aconteceu. Rapidamente, foram lá, tiraram ele dessa cela que estava com mais 12 e levaram ele para uma cela individual, onde ele pudesse ser medicado e não iria ser tratado conforme, né, pessoal, suas limitações. Agora, eu pergunto, isso chegou ao diretor do presídio? Então, agora chegou a hora da polícia indiciar. Ouviu o diretor, agora chegou a hora, pessoal, de coleta de provas, é isso mesmo. Vão quebrar o sigilo, que eu já sei que já quebraram o sigilo das câmeras lá da Papuda. Sei que demorou 50, 40, 50 minutos para a Samu chegar. Sei que tinha um médico preso com ele. É, tinha um médico. Sei também que chegou uma médica lá com um aparelho que não era adequado para o estado dele. Ou seja, é a mesma coisa que você contratar um cara para capinar o seu lote e o cara chega lá com um machado. É a mesma coisa. diz o médico que a médica chegou lá com um aparelho que não tinha na Papuda um aparelho apropriado para aquilo. Para o que ele estava sentindo. Ele foi reanimado duas, três vezes no pátio. Graças a Deus tinha esse médico ainda ali do lado. Não estou falando graças a Deus por ele estar preso. Eu não desejo isso para ninguém. Estou falando da companhia ali do lado. mas é assim que a gente fica sabendo das coisas. Então, chamar estes presos, inclusive esse médico que conhece o que está falando, para poder depor na polícia, chamar o médico, chamar os enfermeiros, médicos que atenderam ele, o diretor, o ministro Alexandre de Moraes também tem que ser ouvido. Ele não está acima de Deus não, gente. Pelo amor de Deus, tem que ser ouvido também, tem que ser ouvido, se chegou até você, se não chegou, tem que ser ouvido, ele vai ter que falar, ó, eu neguei mesmo, eu neguei porque eu quis negar, ou não li, tem que falar, uai, como? Ele vai concluir o inquérito onde o relator é ele, é o Moraes, e vai concluir o inquérito sem ouvir ele. Então, não vai ser um inquérito fake news. Quando você ouve o inquérito, aconteceu um crime, um crime ali. Então, vamos imaginar que aconteceu um crime ali em uma fazenda, na presença do dono. Aí você ouve o pessoal que trabalha ali na roça, ouve o vaqueiro, ouve a esposa, e o fazendeiro não, mas ele viu, ele que é o responsável, peraí, não, tem que ouvir todo mundo, cara. inquérito, a polícia, a polícia civil, a polícia investigativa, científica, que a gente chama, o que ela faz? Ela coleta, ela ouve provas, ela ouve pessoas, coleta provas, pede quebra de sigilo, e ela faz o inquérito, tem prazo também. Quando ela ouve todo mundo, não tem mais coleta nenhuma de prova, aí sim, isso é remetido ao Ministério Público o juiz, que aí sim, se o Ministério Público tiver dúvida, volta de novo à delegacia e fala, ó, eu preciso de mais diligências, você não ouviu fulano, você não ouviu, aí o delegado manda ouvir aquelas pessoas que não foram ouvidas, por exemplo, ali, fechou o pedido do Ministério Público, devolve de novo, e aí o juiz vai cair na mão do juiz pra ele decidir. E isso vai acontecer aí, em Brasília, vai chegar à mão de um juiz, esse inquérito que foi aberto pela Polícia Civil, e no final disso tudo, nós vamos saber, ele vai apontar um culpado, e esse culpado terá que ser responsabilizado por negligência, ou, no mínimo, negligência. Responsabilizado. com certeza tem que ser. Agora, tem coragem? Tem coragem? Não sei. Pode aparecer um Sérgio Moro da vida de novo, porque até então juízes não tinham coragem, né, no Brasil. Muito pouco, né, pra encarar mesmo a elite, não tinha. É verdade que eu tô falando. Sérgio Moro mandou prender o Lula, né, lá no passado. então foi o primeiro juiz aí, de primeiro grau, que a gente chama, né, não é desembargador, é juiz, que mandou prender o Lula, né. Então ali começou, ali, alguns juízes, depois disso, a ter um pouco mais ali de enfrentamento. Volto a falar, Moro também não é nem um santo, errou, na Lava Jato errou e muito, errou e muito, mas, no início, trabalhou muito bem. Não vou negar, trabalhou, depois ele se corrompeu. E ele sabe que eu tô falando. Você sabe, Moro, que eu tô falando que você se corrompeu. Você sabe que eu tô falando. Você e o Delayal se corromperam no final. Sabem, sim, que se corromperam. Tanto que vocês se corromperam, que por causa dessa, é, 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 essas amarradas entre juiz e promotor, que por causa de vocês é que o Lula foi solto. Vocês prenderam ele e ao mesmo tempo vocês ajudaram soltar. É verdade o que eu tô falando. Juiz e promotor não pode ter esse contato, essa quebra de sigilo aí que foi quebra de sigilo e ilegal, né? Mas, tudo bem. O STF falou que é legal. Tudo bem. aceitar no processo. Se o Moro não tivesse com essa maracutaia com o Delayal, o Lula não teria saído naquela época e hoje não estaria como presidente. Então, o que que o Moro fez? Ele foi, prendeu, daí pra frente ele relaxou e acabou cometendo erros e acabou depois soltando o Lula por causa dos erros. Mas, voltando ao clesão, será que nós teremos um juiz que vai ter coragem de encarar quem está lá em cima, tipo o Alexandre de Moraes? Hein? Será? Se você voltar a um ano atrás, o Esdras que está foragido, um abraço pro Esdras e o filho dele, ele entrou com o recurso para permanecer em frente ao Raja. Não foi isso que aconteceu? O juiz de primeiro piso foi lá e deu a liminar pra ele permanecer. O Moraes afastou o juiz e deu uma multa de 100 mil reais no Esdras e no colega dele. Não foi isso que aconteceu? Pois é. Eu quero te dizer o seguinte, vamos ter um juiz corajoso de apontar e falar assim, o ministro fulano de tal foi negligente pela morte do clesão. Será que nós teremos? a ver, a ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas existe um ditado assim, que a corda ela arrebenta sempre no lugar mais fraco. Então, possivelmente aí, quem vai, escreve aí, quem vai responder ainda por isso, possivelmente, no futuro, será um diretor ali da Papuda, alguém por ali. Eu estou ainda a ver se um juiz vai ter coragem de apontar o ministro Alexandre de Moraes. Vamos aguardar. Mas, se ele cometeu algum erro, ele vai ser julgado por quem? Pelos seus próprios colegas. Você vê, uma coisa amarra a outra. É muito difícil, não é, pessoal? É muito difícil. Mas vamos aguardar os próximos passos. Só o fato da polícia iniciar quebra de sigilos, etc. A gente já vai, né? É um alívio para a família do Cresão. É Jânia, a esposa. Se eu não me engano, é Jânia. Um abraço para ela. Eu não sei se é Jânia. Tá, me perdoa se eu errei o nome. O advogado dela é o Pavinato e ele pediu 31 anos de cadeia para o ministro Alexandre de Moraes. 31 anos de cadeia. Então, para você ver que já, e afastamento imediato, você vê que já tem gente ali de olho e pedindo, e pedindo, e pedindo. Uma hora fica saturado. E o nosso Senado Federal ainda está de joelhos de frente da nossa Suprema Corte que está acima de todos os poderes. É fácil não, né? A pergunta que eu faço e você escreve aqui embaixo. Quem matou Cresão? Escreve para mim. Forte abraço.